Fala aí amigos do YouTube, beleza? Tiago Rafael de Palmares Pernambuco trazendo mais um tutorial pra vocês dessa vez sobre Cinebox, né? Tô trazendo essa atualização, gente, do Fantasia X2 do Aldo Score, né? Percebemos aí que a atualização anterior tá começando a cair travando bastante mesmo, né? Quando você tá assistindo lá os canais, tá começando a travar muito e essas atualizações que estão saindo agora não é, assim, digamos, oficial, né? São modificações, né? Uma tentativa de eliminar aquelas travas que tá havendo, né? Eu postei um vídeo anterior mostrando a vocês a atualização modificada do Fantasia X, Fantasia Dual Core, né? E Optimum e outras, entre todas aí, que eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês pegarem se o seu modelo for referente a esse, né? Modelo que eu falei agora há pouco a vocês Dessa vez eu tô trazendo esse modelo aqui que é o Fantasia X2 Dual Dual Core, beleza? Se o seu vídeo, ou melhor, se o seu receptor for similar a isso aqui pode dar continuidade aqui ao vídeo, né? Lembrando, gente, se vocês não quiserem aí sempre fazer atualização tem um CS, né? Se vocês quiserem o CS, eu vou deixar o contato aí pra vocês o fim do CS, que ele é pago, né? Todo mês você vai ter que pagar a quantia, né? O dom do servidor e ele vai liberar pra você 30 dias pra você utilizar o serviço deles ele vai ficar sem travas, né? O único que você vai ter que ter é o auxílio de uma das antenas que é pra pegar o sinal da Claro e a internet, pelo menos um megabyte pra você poder fazer a quebra, né? Através do CS do servidor pago Qualquer dúvida, deixarei o contato aí embaixo do Zap pra vocês conversarem aí, né? E eu explicar melhor Vamos lá pro tutorial que o objetivo do vídeo é pra você baixar a atualização aqui modificada desse Cinebox Fantasia X2 Beleza? Olha, amigos, presta atenção Como de costume, vou deixar um link esse link aqui embaixo na descrição do vídeo que é pra vocês que clicarem em cima né? E vai ter uma propagandazinha do Edfly Vou explicar pra vocês como livrar ela Por quê? Porque é um link na qual passa propaganda eu sou remunerado, hein, gente? Peço mil desculpas a vocês Eu tô mostrando aqui essas atualizações pra vocês Não tô cobrando nada A única coisa que eu ganho é só algumas mixarias aqui de centavos Nenhum centavo é por cada clique que você dá nesses links Tá bom? Vamos lá, continuar Olha, amigos Preste atenção Assim que você clicar vai esperar aqui 5 segundos É um site do Edfly É um site de propaganda com o seu remunerado aí cada clique que você clica né? Peço até desculpa aí a vocês pelo transtorno Você vai esperar 5 segundos Quando você terminar 5 segundos você vai fechar aqui a propaganda Clica em fechar propaganda Aí vai ser direcionado Se você for direcionado a outra propaganda aqui que tá vendo aqui outra propaganda Você vai clicar em votar aqui Clica em votar Vamos ver se vai dar certo Se não der certo você vai clicar no link novamente Clica novamente Clica em votar duas vezes Clica em votar aqui duas vezes Clica em votar aqui duas vezes Clica em votar aqui Pronto, votei várias vezes aqui Tá vendo? Foi direcionado ao site do Edfly novamente Aí eu vou esperar 5 segundos Eu vou esperar 5 segundos Porque não mostrou a página que eu queria Que é click deslink Pra sair do link Tá novamente Fechar propaganda Cliquei Agora sim Click deslink Entrou no site que eu queria Pronto Agora você foi direcionado ao site do Mediafire Na qual tá o arquivo aqui Pra você baixar Você vai clicar aqui nesse verdinho Clica Automaticamente vai vir pra cá Fazendo download Vamos aguardar um pouquinho Assim que eu terminar gente Fazendo download A atualização vai tá aqui no rodapé Do seu computador O notebook aí Vai clicar lá direito do mouse Mostrar na pasta Pronto Mostrar na pasta Vai tá aqui ó Atualização Copiar aqui Lá direito do mouse Selecionar com esquerdo Vai aqui em computador Vai acoplar aí Nas entradas USB Do computador notebook Um pendrive Né? É ser interessante Você formatar Viu gente? Pra você apagar tudo Pra não botar na hora Fazer a atualização Errar aí E colocar algum arquivo Indesejado Né? Aí lá dentro do mouse É... Formatar Aí formatação rápida E iniciar Pra apagar tudo Né? Mas se você saber O que você está fazendo Como eu sei que eu estou fazendo Você dá dois Clica no pendrive E cola Pronto Porque aqui eu sei Que eu não vou errar Na hora de atualizar Na televisão E é isso aí E é isso aí gente O objetivo do vídeo Como sempre É só ensinando a vocês Como fazer um download De atualização Né? O resto do procedimento Você já sabe fazer Pelo receptor Se não saber Tem tutoriais aí Ensinando Eu tenho aí embaixo Você pesquisar aí Meu nome Iago Rafael Como fazer a atualização No Cinebox Vai ter vídeos meu aí Ensinando também E de outras pessoas também Né? O objetivo do vídeo É só trazer esse Esse link Pra vocês baixarem Que tem muita gente Que tem dificuldade De baixar Né? Por causa daquelas Propagandas que aparecem Isso pra ter gostado Do tutorial Se você for novato E acabou caindo aqui No meu canal No meu vídeo Escreva-se aí Que eu estou sempre Postando aí Novidade Pra galera Né? Mas lembrando Que meu 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 canal aqui Não é só relacionado A Cinebox Né gente? É conceito de celulares Também Matemática É Outros tutoriais Também vários Uma gama de conhecimento Que eu gosto de De aprender E passar pra galera Aí da melhor maneira Possível Tá bom? Clique em gostei Até mais Fica com Deus Gente Tchau, tchau